Oi pessoal, tudo bem? Você gosta de tarot? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha jornada com esse tipo de instrumento. Eu já expliquei algumas vezes em vídeos e também nos meus cursos que eu comecei a estudar, a me interessar por terapias naturais, por oráculos, quando eu era adolescente, quando eu tinha em torno de 12, 13 anos, e toda a minha mesada, ou parte, boa parte dela, porque um pouco ia para chocolate, que eu também adoro, mas uma parte da minha mesada era destinada a comprar revistas e comprar recursos, objetos, dessa área de estudo. Mas isso, que foi lá por volta de 1987, mais ou menos, 1988, não haviam tantos recursos como hoje em dia. Hoje em dia nós temos a internet que acelera demais esse processo de expansão de conhecimento, viabiliza muito mais o conhecimento. Então, o que eu tinha primeiro? Que eu tinha poucos recursos, então eu não podia adquirir cursos, por exemplo, na minha cidade, é uma cidade de interior, no qual as pessoas não ligam muito para isso, até está começando a mudar, mas há anos atrás as pessoas realmente não entendiam a importância de cuidar do campo da energia, então não tinham cursos aqui na minha região, e eu não tinha recursos, e estudava ali como dava, né? Eu cheguei a ter o baralho cigano, cheguei a ter o tarô de Marcélia, e também fazia leituras através do baralho comum, baralho normal. E fazia essas leituras a partir dessas revistas que eu adquiria e que traziam, então, esse conhecimento. Mas tudo de uma forma muito leve, muito intuitiva, somente ali fazendo para a família. E eu lembro que as minhas tias, né? Era tão gostoso que domingo eu ia sempre na casa da minha avó materna, e as minhas duas tias também iam lá. E nessa ocasião eu fazia a leitura, então, das cartas, e elas gostavam muito, diziam o que tinha a ver, enfim. Só que nessa época, a minha perspectiva era bastante mística, né? Que era o conhecimento disponível na época, como eu já disse, bastante intuitiva. E a minha intenção, através dessas leituras, era tentar adivinhar o futuro, né? Que é o que a maior parte das pessoas, especialmente nessa idade, quer saber. Será que eu vou casar? Será que é um menino que eu gosto, gosta de mim? Né? Eram coisas assim. E o motivo desses estudos, eu lembro que também cheguei a estudar runas, a ter búzios, como formas de oráculos, né? E como eu já expliquei também, por volta dos 20 anos, a minha vida acabou tomando um outro rumo, então esses estudos ficaram um pouquinho de lado. E retomei, então, agora, recentemente, especialmente essa linha de estudos. Terapias naturais, não, eu continuei estudando e utilizando. Mas, dentro desses recursos, em forma de oráculo, né? Eu achei interessante porque eu mudei bastante a minha perspectiva também. Por volta de 2017, quando eu aprofundei os meus estudos, isso eu também já comentei aqui no canal, veio junto o estudo da metafísica e o entendimento dos campos de energia, né? Que foram, realmente, conhecimentos que impactaram bastante, no meu ponto de vista, sobre algo que eu já gostava demais, que eram as terapias naturais e oráculos, né? E nessa época também, eu entendi a importância de começar a estudar arquétipos e mitologia, né? Porque a mitologia trabalha muito bem os arquétipos. Mas, comecei primeiro, então, nesse estudo da mitologia, do entendimento da mitologia, especialmente grega. E, naturalmente, em 2019, eu senti necessidade de aprofundar os meus estudos no tarot. Infelizmente, os meus baralhos acabaram se perdendo no tempo. Mas, quando eu resolvi adquirir, então, um curso nessa área, né? Com a professora Bárbara do Desprograma-se, que é excelente professora, ela indicou o uso do tarot mitológico, que até então eu não conhecia. E eu tenho aqui, olha, ele fica guardado no saquinho, né? Então, eu tenho a minha toalhinha e tenho as cartas, né? Olha. E o interessante dessa carta é que ela traz figuras bem fáceis de entender, bem fáceis de interpretar. A meu ver, mais fáceis do que o tarot de Marseille. Até porque são mais bonitas, né? São bem coloridas. Deixa eu ver se tem outra carta aqui dos arcanos maiores. Olha, tem uma força, certo? Então, ela sugeriu que fosse utilizado esse tipo de tarot, né? Porque eu adquiri o tarot, venho com o livrinho e tal. Só que foi bem na época do início da pandemia e eu não consegui estudar. Eu não consegui dar continuidade. As aulas eram longas, né? E eu não consegui dar continuidade. Eu não tive realmente tempo. E o curso acabou ficando meio esquecido, né? E isso aconteceu aí até ano passado. No ano passado, às vezes eu até tirava, né? Lembrando o conhecimento que eu tinha anteriormente. Daí vi ali o significado no livro e tal. E no ano passado, quando eu voltei a aprofundar os meus estudos na área dos arquétipos, na área da mitologia, eu lembrei desse curso e voltei a fazer. Recomecei o curso, então. E foi uma experiência extremamente prazerosa. Isso me faz pensar que nós temos um tempo específico pra fazer as coisas. Às vezes, nós não estamos preparados pra determinados tipos de conhecimento. Ou a nossa sensibilidade não está tão aflorada a ponto de que nós possamos utilizar aquele conhecimento para o nosso dia a dia, né? Então, assim, creio que todas as etapas que nós passamos na vida, de fato, estão nos preparando para algo que nós almejamos em algum determinado tempo da vida, né? E justamente ano passado, eu acredito que foi esse tempo onde, infelizmente, eu comecei a ter uma série de dificuldades e comecei a mudar um pouco minha linha de estudo, porque até então eu estava me dedicando muito à melhoria dos cursos que já estavam no portal, à melhoria dos vídeos, à melhoria dos materiais, a aprofundamento dos estudos relacionados aos cursos. E aí, quando eu cheguei num patamar em que eu percebi que os cursos já estão funcionando de uma forma bem equilibrada, então eu senti a necessidade de começar a explorar outros campos. E foi aí que eu voltei, então, a explorar esse campo do tarot. E fiquei muito satisfeita com o meu aprendizado, muito surpresa, e comecei a treinar bastante dentro desse campo, porque o pessoal sempre me pede para realizar atendimentos, mas eu penso que é interessante eu oferecer um serviço diferenciado, porque se uma pessoa, por exemplo, quer uma consulta de aromaterapia, é mais em conta, ela comprar um curso de aromaterapia, então ela terá esse conhecimento para aplicar na sua vida, do que fazer uma consulta, porque o preço é o mesmo. Algumas técnicas são até mais em conta comprar o curso do que fazer o atendimento, né? Então eu penso que os recursos que eu ofereço em forma de cursos valem mais a pena para a pessoa comprar o curso e ter aquele conhecimento para aplicar na sua vida infinitamente, né? Agora, pensando nesse trabalho diferenciado, eu encontrei no tarot essa ferramenta, porque o tarot, ele tem pelo menos dois caminhos distintos, né? Um caminho que funciona realmente como um oráculo, ou seja, ele faz aquela previsão do que pode acontecer, dos potenciais futuros, não é uma determinação, porque não existe destino fechado, destino marcado, né? Tudo depende da sua energia, então se a energia muda, a energia das outras pessoas muda, o resultado muda também, mas é possível sim fazer uma previsão ali a partir do estudo do momento presente, certo? Ou também existe como uma ferramenta de autoconsciência, e essa é a linha de estudo que me agrada mais. Eu tenho conhecimento para fazer a leitura dos dois, sobre essas duas perspectivas, como oráculo ou como ferramenta de autoconsciência, mas considero mais produtivo e edificante utilizando como ferramenta de autoconsciência, porque dessa forma você consegue entender onde estão os seus bloqueios, onde estão os seus padrões, porque o que o tarot faz? O tarot, ele funciona de uma forma muito parecida com a radiestesia, que eu também utilizo bastante, né? Ele faz uma leitura energética e traz essas informações da leitura energética por meio de imagens, certo? É como se eu tirasse uma foto do nosso campo energético e aquela foto estivesse impressa em forma de imagem nas cartinhas que são tiradas. E com isso, nós conseguimos identificar, então, padrões que estão no subconsciente, crenças que estão ali, ou como realmente nós estamos agindo e pensamos que nós estamos agindo, e isso é muito interessante, porque às vezes você tem certeza que você está agindo de uma forma X, né? Como, por exemplo, no jogo da Cruz Celta, que eu gosto muito, na parte da mente, que é como você está enxergando racionalmente, que você está agindo de forma X, e quando sai a carta do subconsciente, que é como realmente a sua energia está reverberando, sai uma carta totalmente o oposto, assim. Então, você percebe que aquilo que está no seu racional nem sempre é congruente com aquilo que realmente você está sentindo, e isso explica por que a sua realidade não está favorável como você gostaria, ou não está saindo da forma como você gostaria. Ou, às vezes, você acredita que você está com um problema financeiro, mas a Cruz Celta mostra que você está, na verdade, com um problema de relacionamento, porque tudo está entrelaçado. Se eu tenho uma dificuldade em um campo da vida, né? Acaba interferindo nos outros campos também. Então, não existe assim, nada está separado, nada está isolado. E aí, nós, às vezes, ficamos patinando num campo da vida quando o problema realmente acontece originalmente em outro campo da vida. E o tarot traz essa possibilidade de que nós possamos realizar esse entendimento e realizar ações que realmente vão nos direcionar para algo positivo. Então, por conta desse meu encantamento com o tarot, eu tenho aprofundado cada vez mais nos estudos, e também no campo dos arquétipos, no campo dos símbolos, que eu vejo que é um conhecimento importantíssimo para que nós possamos saber com quais símbolos estamos entrando em contato, o que aquilo reverbera no nosso campo, traz maior entendimento sobre o campo das outras pessoas, quando você percebe ali quais são os possíveis arquétipos que essas pessoas podem estar vivenciando. E tudo isso fez com que eu abraçasse realmente essa ferramenta como um dos recursos holísticos que eu já uso atualmente. Então, nós estamos trazendo aí o mapa da vida, que já foi lançado, que o pessoal já pediu, várias pessoas já pediram, tive feedbacks interessantíssimos, porque traz essa autoconsciência realmente no momento do nascimento, alinhada com a essência da pessoa no momento do nascimento. Temos o mapa dos negócios, que traz então uma perspectiva geral de como está o negócio no momento presente, então esse é mais para que você possa tomar ações nesse momento. Temos também, com previsão, alguns outros mapas para serem elaborados e disponibilizados no site. E também estou pensando em realizar os atendimentos personalizados, utilizando como um dos recursos o tarot, entre outros recursos que eu gosto de utilizar, técnicas, radiestesia, floradibá, enfim. agregando, então, a leitura com o tarot primordialmente para fazer esse entendimento da percepção, a leitura energética da pessoa naquele momento. E eu gostaria então de estar dividindo com vocês esse meu panorama, essa minha caminhada junto com o tarot, que começou lá atrás e me acompanhou até os 20 anos e voltou a me acompanhar aí de três anos para cá, dois anos para cá, com mais intensidade desde o ano passado. E eu espero poder estar ajudando muito aí o pessoal a se conhecer e a se entender melhor a partir dessa ferramenta. Porque a questão do uso como orácula, ela também é válida, dependendo do ponto de vista da pessoa, mas é muito suscetível a essas mudanças de energia. Então você, às vezes, toma uma decisão com base numa questão de sim ou não, mas as coisas podem mudar a qualquer momento e o resultado também. Então eu considero o uso como uma ferramenta de autoconsciência mais benéfica a longo prazo. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. Um grande beijo e até mais!